Pessoal, vamos falar sobre os sem terra, os agricultores sem terra que estão abandonando o MST e indo para o lado do Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Muito bacana essa reportagem da BBC. Essa notícia foi sugerida por Neo, Ancapitaliste e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre esse tipo de coisa. O Bolsonaro tem adotado uma técnica muito interessante para neutralizar o MST, que é justamente dar a posse de terra para os fazendeiros que estão nos assentamentos do MST. Veja, isso pode parecer uma coisa meio óbvia, mas o que acontecia até aqui é o seguinte. Quando você tinha essas grandes invasões de fazendas feitas pelo MST e coisa e tal, você tem uma situação que às vezes a justiça já deu desapropriação, já desapropriou, já é para dar terra, mas, na verdade, o MST continua sendo o cara que controla aquela terra toda, não os fazendeiros em si. E isso é o ideal, porque aí o que acontece? O MST acaba cobrando um condomínio do pessoal, justificando que tem que manter a guarda ali, coisa e tal, fazer a proteção daquelas propriedades, aquele negócio todo. E lógico, com isso o MST ganha dinheiro em cima do pessoal que está ali. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro deu o título de terra para as pessoas. Então, agora ninguém mais precisa pagar proteção do MST, ninguém mais está na mão do MST. Isso tem duas vantagens grandes. A primeira vantagem é justamente que empodera essas pessoas, tira poder do MST, e faz então com que essas pessoas prefiram Bolsonaro, declarem apoio ao próprio Bolsonaro. É o que aconteceu, por exemplo, no assentamento Osiel Alves, em Maragogi, em Alagoas. É um assentamento antigo, estava nessa situação, houve a invasão da terra lá atrás. Vocês sabem a minha opinião sobre invasão de terra. É evidentemente uma agressão, não se pode invadir propriedade privada. Mas a verdade é que, como eu já falei também, mesmo na ética libertária, propriedade abandonada, que não está sendo usada para nada, que não é defendida, ela é aquisição primária. Você está usando pela primeira vez a propriedade. Então, a propriedade abandonada pode ser tomada sim. Uso capião faz sentido sim. Então, não foi o que aconteceu nesse caso. Esse caso foi invasão mesmo. Então, nesse caso, na ética libertária, estaria errado originalmente. Mas o que aconteceu? Então, a justiça já fez a desapropriação, já indenizou o antigo proprietário, a terra já estava pronta para a reforma agrária de qualquer forma. E aí, o que Bolsonaro fez foi, ao invés de deixar a coisa na mão do MST, ele entregou os títulos para as pessoas. Então, primeiro, isso ajuda a trazer esse pessoal, a tornar esse pessoal mais simpático ao Bolsonaro, mas, principalmente, enfraquecer o MST. O MST, gente, é uma organização terrorista. Vocês sabem disso, né? Eles têm financiamento externo, eles têm campos de treinamento, têm escolas próprias para treinar pessoas para a luta. Então, assim, é uma situação que, realmente, quanto mais força tiver o MST, é pior para o Brasil, é pior para todo mundo, porque eles são uma entidade que não respeita a propriedade privada. Então, quanto mais puder enfraquecer o MST, melhor. Essa medida do Bolsonaro de entregar a propriedade da terra diretamente para as famílias dos sem terras é uma excelente notícia. Tendo esse tipo de coisa, principalmente próximo da eleição, você vê a beleza que é uma alforria, como eles estão dizendo aqui, dos assentados em relação ao MST. E o MST é um grupo essencialmente político, né? Então, repara, o caso desse assentamento aqui, eles já haviam brigado com o MST no governo Temer. Por quê? Porque o MST brigou com o INCRA e daí atrasou o processo deles. Tudo o processo de desapropriação da terra e coisa tal estava atrasado. Por quê? Porque o MST brigou com o INCRA porque era contra o impeachment da Dilma. Então, repara, o MST, em tese, é uma organização para ajudar o sem terra, o movimento do sem terra, mas, na verdade, tem um interesse político, claro, em socialismo, no PT. Então, acabou prejudicando o sem terra da região para dar apoio à Dilma contra o impeachment e que não adiantou de nada. Então, no final das contas, eles fizeram a decisão correta de abandonar já o MST na época do Temer, já negociar diretamente com o INCRA e, com isso, agora, com o Bolsonaro, eles conseguiram, de forma direta, essa propriedade privada lá. Até o maior assentamento sem terra do Brasil, que fica em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, também já teve o Bolsonaro distribuindo títulos de lá. E aí, como eles falam aqui, alguns sem terra ainda continuam ligados ao MST, preferem, por serem de esquerda, preferem manter a ligação, mas agora isso já está totalmente, é uma minoria completa, isso daí. A maior parte das pessoas já optou por apoiar Bolsonaro por abandonar o MST. E é o que eu falo, é muito importante, isso vai ser uma coisa que vai fazer uma diferença enorme no Brasil ao longo do tempo, né? E, não tenha dúvida, o pessoal começa a temer Lula, porque se Lula voltar, a chance dele fazer ações para reverter esse tipo de coisa começa a ser grande. Ele vai querer fortalecer o MST, não tenha dúvida nenhuma. Vai querer voltar atrás nessa política de dar título de terra, né? E, repara, é uma política que só tem coisa vantajosa, só tem vantagem do lado do Bolsonaro. A única desvantagem que você poderia levantar nisso daqui seria o fato de talvez estimular a invasão de terra por parte de sem terra. Mas a verdade é que o movimento que você tem do sem terra é muito político mesmo, né? E o MST, nesse caso, não se sente incentivado a fazer mais coisa nenhuma, no final das contas. É muito raro você ter uma situação em que as pessoas espontaneamente se organizam para invadir terra, né? E o que você tem são esses movimentos, como é o MST, estimulando esse tipo de coisa. Enfim, mais uma enorme bomba desarmada por Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.